Fala aí, beleza? Bom, nesse módulo de tráfego orgânico, a gente conversou sobre muita coisa e chegou a hora de aplicar, beleza? De nada adianta você assistir todas as aulas se você não aplicar tudo o que está sendo ensinado até aqui e todas as aulas que também estão por vir. Bom, alguns conceitos foram definidos, então o conceito básico de tráfego orgânico é como trazer pessoas até o funil sem necessariamente precisar investir dinheiro em anúncios, beleza? Bom, então esse módulo basicamente está abrindo a sua mente para diversos canais onde a gente pode trabalhar de maneira orgânica, beleza? Mas tudo isso deve ser até realizado de maneira paralela ao que você já faz com o tráfego pago, tá bom? Então não existe um certo e nenhum errado. Existe o que funciona e tudo isso é muito teste. Pode ser que... Na verdade não pode ser, mas como já acontece, tem afiliado que consegue vender muito melhor com o tráfego orgânico e tem afiliado que consegue vender muito melhor com o tráfego pago. Então você precisa juntar os dois de preferência, fazer tudo em paralelo, beleza? Tem afiliado que consegue vender melhor com o Instagram e tem afiliado que consegue vender melhor com o Facebook. Então isso tudo é teste também. Bom, então aplicando tudo isso que a gente conversou até aqui, como você pode fazer? Primeiro de tudo, você pode criar a sua fanpage. Deixa eu tirar a galerinha daqui. Então primeiro você vai criar a sua fanpage. Deixa eu botar aqui. Grande. Beleza, você vai criar a sua fanpage. E na sua fanpage você vai começar a alimentar com conteúdos de qualidade para a sua audiência. Claro que a fanpage vai começar ali pequenininha, com uma curtida aqui, uma curtida ali, até chegar a 25 curtidas que vai demorar. Pode demorar muito, pode demorar pouco, vai variar. E aí você vai alimentando a fanpage, vai criando audiência para a sua fanpage. Caso você queira investir em curtidas e tudo mais, beleza, mas fica ao seu critério. Depois que você criar a sua fanpage, você pode criar um grupo relacionado à sua fanpage. Vou botar aqui o grupo. Beleza? Então até aqui você tem uma fanpage, tem um grupo. E o conteúdo da fanpage você vai também postar no grupo. E ali no grupo você vai também interagir. Beleza? Ao mesmo tempo você pode colocar aqui um manichat gratuito. E nesse manichat, você vai também interagindo com o seu lead, vai compartilhando alguns conteúdos novos. Então, a pauta que você está usando para a sua fanpage, você também pode compartilhar aqui dentro do manichat. Então, tudo isso, o que vai acontecer? Faz com que o cara fique dentro do seu sistema. Então, fica dentro ali do seu sistema. De fanpage, grupo e manichat. Beleza? O próximo passo que você pode fazer é colocar aqui o Instagram. Então, você vai criar ali um perfil do Instagram. Beleza? Nesse perfil do Instagram, você vai colocar um perfil comercial. Nesse perfil comercial, você vai compartilhar até os mesmos temas que você está compartilhando na fanpage. Então, aqui na fanpage, você vai compartilhar o Instagram. Então, siga lá também a gente no Instagram e tudo mais. E o que você compartilha aqui? Você vai compartilhar aqui. E o que você compartilha aqui? E você também vai compartilhar aqui, aqui e aqui. Beleza? Inicialmente, você pode fazer dessa forma. Ou depois, você pode fazer testes separando. Então, o conteúdo que você coloca na fanpage, você coloca um conteúdo diferente no Instagram. Ou dias diferentes, horários diferentes. Ou o que você coloca nessa semana aqui na fanpage. Na semana seguinte, você traz para o Instagram. E você vai trabalhando isso. Vai testando como fica o engajamento desse público. Se o público realmente está curtindo mais o Instagram, está curtindo mais a fanpage, está curtindo igual. Ou o conteúdo que você colocou no perfil do Instagram. Ele bombou muito, enquanto no grupo todo mundo cagou para o conteúdo. Ou vice-versa. Enfim, você vai trabalhando ali muitas variáveis para os seus testes. Beleza? Uma outra coisa legal. Aqui no Instagram. Deixa eu abrir aqui. Você vai fazer stories. Com perguntas. Então, lá no stories tem um item de você abrir perguntas para a sua audiência. E aí, a partir desse stories, você vai também ter pauta. Porque a galera vai começar a mandar perguntas. Independente de qual nicho que você esteja trabalhando. Qual produto que você esteja querendo vender. As pessoas vão começar a mandar perguntas. E aí, a partir dessas perguntas dos stories, você vai ter pauta para conteúdo no próprio Instagram. Na fanpage, no grupo e também no messenger. Beleza? Então, você vai trabalhando ali também no stories. Uma outra coisa que você pode fazer aqui também no Instagram. É colocar a automação. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar já o nome da automação. Fica mais fácil. E aí, galera. O que vai acontecer? Nessa automação aqui. Você vai trazer mais pessoas para o seu Instagram. Então, você vai colocar lá o segmento através das hashtags. Você vai colocar o seu público-alvo através das hashtags. A automação vai começar a seguir pessoas. Colocar aquela hashtag. A automação vai começar a curtir postais de pessoas relacionadas ao público que você está procurando. E a partir disso, o que vai acontecer? Você vai trazer mais pessoas para o seu perfil. Vai trazer mais pessoas para o seu stories. E se o seu perfil estiver indicando a fanpage, automaticamente você vai estar trazendo mais pessoas para a sua fanpage. Mais pessoas para o grupo. E alimentando aí esse seu sistema. Beleza? Deixa eu colocar agora aqui o YouTube. Esse logo ficou um pouquinho enchatado. Não sei se ficou bom ou não. Deixa eu colocar aqui. Bom, aqui no YouTube, você vai criar o seu canal. Nesse canal, você pode compartilhar tanto vídeos seus, né? Como eu falei na aula do YouTube. De YouTube, você vai colocar vídeos que você gravou e tal. Ou vídeos que você está editando a partir de conteúdos que você está colocando aqui, de repente, na fanpage. Então, se você colocou, por exemplo, um conteúdo bem legal na fanpage que teve bastante engajamento. Você compartilhou no perfil do Instagram. Também teve bastante engajamento. A galera comentou muito nos stories. Comentou muito no Messenger. Enfim, no grupo e tal. Você tem uma ideia de que aquilo ali pode se tornar um vídeo bacana. Você vai lá e cria um vídeo para o canal do YouTube. Beleza? E dentro desse canal, como eu falei na aula do YouTube, você vai compartilhar o Instagram e vai compartilhar também a fanpage. Beleza? E dessa forma, você vai compartilhando uns e outros e alimentando assim mais os seus canais e a sua audiência. Show? Bom, lembrando que você não precisa fazer tudo isso de uma vez, né? Cara, eu preciso começar então com o quê? Comece com a sua fanpage. Vai trabalhando na sua fanpage. E a partir do momento que você se sentir confortável para ir para outros lugares, vai e cria o seu Instagram, cria o grupo, cria o canal. Mas faz uma coisa de cada vez. Não tenta fazer tudo de uma vez só que você vai se enrolar. Você vai acabar querendo alimentar tudo. E aí você vai se sentir, acaba meio que se sentindo pressionado porque vai ter dia que você vai ver que, cara, não tem conteúdo hoje para o canal do YouTube. O canal do YouTube está abandonado, mas a minha fanpage está bombando. Então você vai se adaptando ali de acordo com o seu próprio tempo, o tempo que você tem para trabalhar e com a sua experiência em cada uma dessas plataformas. E também um fator muito importante. Qual dessas estratégias está vendendo mais? Então se você está conseguindo vender muito bem através da automação do Instagram, através dos stories, através do Instagram, meu Instagram está vendendo bastante, enquanto meu canal do YouTube, apesar de eu estar alimentando, botando bastante conteúdo, não vendeu nada até hoje. Cara, começa a focar no Instagram, não deixa de olhar para o YouTube, tipo, vê o que está faltando, tenta melhorar o YouTube para começar a ter vendas também, mas não deixa de lado o que já está convertendo, o que está vendendo. Legal, beleza? E aqui o WhatsApp. E como é que a gente vai trabalhar no WhatsApp? Bom, aqui no WhatsApp, a primeira coisa é colocar um número próprio, um número próprio não, um número específico. Esse número específico, ele vai ser só para a sua fanpage, então não mistura o seu número privado, o seu número pessoal com o número da fanpage. Por quê? Porque muitas vezes quando você faz isso, imagina que é um produto para crescer cabelo, mano. Imagina que você tem um produto para crescer cabelo, imagina que você é careca, e aí você coloca o seu perfil, e aí o cara entra lá e vê, pô, produto para crescer cabelo e tal, se interessa, pô, vou comprar e pá. Chega no Instagram, quando chega no Instagram, chega no WhatsApp, quando chega no WhatsApp, vai ver a foto, e aí a pessoa é careca. Tipo, pô, ué, como assim a pessoa, pô, não tem cabelo, e está me vendendo isso, sabe? Então, coloca um número específico, de acordo com o nisto que está trabalhando, de acordo com a sua fanpage, beleza? A partir disso, você vai integrar o seu número com os outros canais. Então, aqui no Facebook, você vai colocar o número do WhatsApp, aqui no Instagram, você vai colocar o número do WhatsApp, e no canal do YouTube também vai colocar o número do WhatsApp, beleza? E assim, você vai o quê? Você vai trazendo gente, você vai aumentando a sua lista dentro do WhatsApp, quando você quiser fazer alguma estratégia, como a lista de transmissão, quando você quiser fazer um próprio grupo ali, um grupo de vendas e tal. Então, aqui, se você quiser fazer um grupo de vendas, né? Então, você vai aumentando também a sua lista a partir disso, além de conversar ali com as pessoas um a um e fazer a venda ali no braço, beleza? Beleza? Testando aí o seu perfil de vendedor. E aí, para isso, você vai fazer aquilo que eu conversei contigo, na aula do WhatsApp, sobre a conexão. Então, você vai se conectar primeiro, você vai fazer ali toda a conversa, vai criar ali um engajamento na conversa antes de fazer a oferta. Beleza? Bom, não ficou muito uniforme aqui, mas... Bom, tá melhor. Beleza. E uma outra estratégia, né? Que a gente pode fazer aqui com o WhatsApp também, é a própria automação do WhatsApp. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar como eu fiz com o Instacomber, deixa eu colocar aqui o nome também. Colocar aqui o Forzap. E o que a gente pode fazer? É, integrar aqui o Direct. Deixa eu botar aqui. Isso aqui, você pode fazer na mão, mas se você tiver a automação, vai ser muito mais fácil e até melhor, porque a automação vai trabalhar enquanto você está até dormindo e falando com muito mais pessoas. Porque você pode falar durante um dia. Aí, através da automação do Instacomber, você pode colocar aqui mensagens diretas, né? De maneira automatizada, mandando para o Forzap. E aí, como é que tudo isso funcionaria? A gente tem, então, um perfil. Nesse perfil, a gente tem um monte de conteúdo interessante, que a gente também está pegando da fanpage, compartilhando no canal, stories e tudo mais. A pessoa, ela vai achar interessante e ela vai seguir o seu perfil. Uma vez que ela começa a seguir o seu perfil, a ferramenta trabalha e manda uma mensagem automática para essa pessoa. Nessa mensagem automática para essa pessoa, você vai colocar aqui o Forzap, que vai mandar ela, você vai mandar, na verdade, ela para o WhatsApp e no WhatsApp você vai ter o Forzap. E no Forzap você vai criar uma automação para aumentar a sua lista e também ir conversando com essa pessoa dentro do WhatsApp e mandando mensagens ali de maneira automática, beleza? Bom, galera, o que acontece aqui? E tudo isso aqui que eu falei com você nesse módulo de ráfego orgânico, ainda existe bastante coisa, ainda existe muita coisa, muita coisa legal que a gente pode trabalhar fora disso aqui. É possível ainda criar um grupo aqui de conteúdo, deixa eu botar aqui, aqui. Grupo de conteúdo, né, que eu conversei lá na aula do WhatsApp. E como é que funcionaria esse grupo de conteúdo? Deixa eu botar aqui que eu vou escrever um negócio. Bom, então como é que funcionaria esse grupo de conteúdo? Lá na fanpage você está compartilhando vários conteúdos legais, beleza? Esse conteúdo você está compartilhando no grupo do Facebook. E aí você pode também abrir um grupo de conteúdo do WhatsApp. E aí, dentro do grupo do WhatsApp, você compartilha o mesmo conteúdo que você está compartilhando na fanpage. Então, dessa maneira, você tem vários lugares diferentes. Pode ser que a mesma lead esteja em todos os lugares, como pode ser que tenha leads únicas em cada lugar desse. Então, imagina que você tem uma lista de 500 contatos no WhatsApp e você tenha uma outra lista com um grupo da fanpage que tenha, vamos botar lá, umas 3 mil curtidas. E a partir desses números, cara, você compartilhando o seu link de afiliado, você compartilhando o seu conteúdo, você acaba distribuindo melhor, né, em vários canais aquilo que você está vendendo, beleza? Bom, nesse módulo de tráfego orgânico, talvez você tenha sentido falta disso aqui, ó. Eu não entrei em detalhes em nenhum momento, mas é muito comum... Vou aumentar aqui. Opa! É muito comum associar tráfego orgânico diretamente com blogs, diretamente com SEO. Se você tem um blog, se você já trabalha com SEO e você não faz nada disso que eu falei nesse módulo, cara, comece a fazer, né? Porque você pode botar um artigo novo aqui. Opa! Você bota um artigo novo no seu blog. Um artigo, enfim, sobre qualquer coisa, sobre qualquer nicho. Você pega esse artigo, você compartilha o link desse artigo na fanpage. Você pode pegar trecho desses artigos e colocar no grupo do Facebook, colocar no grupo de conteúdo do WhatsApp. Você pode compartilhar esse link ou parte do conteúdo no Instagram. Você pode pegar esse conteúdo e compartilhar no canal do YouTube, fazer um videozinho a partir do conteúdo desse artigo. Enfim, você pode alimentar todas essas redes aqui a partir de um conteúdo do blog. Uma outra coisa legal também é você fazer o inverso. Ou seja, todos esses canais aqui, de alguma maneira, estão mandando para um lugar só, que é o seu blog. Beleza? A criação de blog é um pouquinho, é um processo um pouquinho mais não complexo. Talvez seja complexo comparado a criar uma fanpage, criar um perfil, criar um canal ou trabalhar com WhatsApp. Mas se você tem esse interesse, você pode começar a trabalhar com o blog. Tem aí um prazo. Você não vai começar o blog hoje e amanhã. Esse artigo vai estar na primeira página do Google. Não funciona dessa maneira. Mas você também pode vender muito com blog com SEO. Beleza? Bom, então fecho assim esse módulo de tráfego orgânico, onde você pode trabalhar com todos esses canais e muitos outros canais. Beleza? Se teve alguma dúvida, se você sentiu falta de alguma coisa, responde aqui embaixo no comentário. E muito obrigado. Valeu. Boas vendas para você. Boas vendas para você.